O Brasil desperdiça por ano cerca de 1 bilhão de toneladas de biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar. Esses resíduos podem ser transformados em biocombustíveis, energia e produtos químicos. Especialistas estão reunidos em Brasília para discutir os desafios tecnológicos, o potencial econômico desses resíduos e a viabilidade das biorrefinarias. Resíduos agropecuários, florestais e agroindustriais podem se transformar em energia elétrica, biocombustíveis e materiais químicos, gerando emprego e renda. Esse é o desafio das usinas brasileiras. Muitas já trabalham com o conceito de biorrefinarias, ou seja, aproveitam ao máximo a biomassa para a fabricação de outros produtos. Dentro desse conceito de biorrefinarias, você tem a produção de açúcar, você tem a produção do etanol, que é o biocombustível, açúcar, para fins alimentícios ou para uso também em indústria química, com matéria-prima na indústria química. E nós temos a cogeração de eletricidade. Então, é um excelente exemplo de biorrefinarias a indústria da cana-de-açúcar. Cientistas estudam espécies de plantas, como eucalipto e capim-elefante, que possam ajudar a processar a biomassa e transformá-la em combustível, compostos químicos ou energia. Investir em pesquisa e inovação é essencial. O governo brasileiro reconhece que o investimento em biotecnologia é de extrema importância. Nós temos ainda muito a caminhar e também as questões regulatórias. É importante salientar que nós não temos uma política específica para a biotecnologia branca, que é chamada biotecnologia industrial. Então, também, certas medidas regulatórias, um novo marco regulatório vai ser necessário para auxiliar o desenvolvimento tecnológico dessa nova área. Para discutir os desafios do setor, um encontro em Brasília reúne especialistas e representantes de biorrefinarias. O evento, que termina na quinta-feira, conta com a participação da indústria química da Alemanha, Espanha, Inglaterra, além do Brasil. As barreiras na área da pesquisa, os avanços em processos de produção e produtos e a implementação em tecnologia são os principais temas do encontro. O Brasil, como um dos maiores produtores de biomassa do mundo, apresenta, na atualidade, um ambiente extremamente favorável para a implantação, para o desenvolvimento de tecnologias, de produção relacionadas às biorrefinarias. O papel fundamental do evento é trazer especialistas de renome, tanto do país quanto de fora, para debater e de modo a dar tanto um cenário quanto um rumo que deve ser tomado dentro dessa proposta das biorrefinarias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.